Depois de mais de um ano fechado, o Museu de Arte de Santa Catarina voltou a receber visitantes. É uma ótima notícia, né? A exposição que marca a abertura conta com 41 artistas contemporâneos, obras lindíssimas. A gente vai acompanhar agora na reportagem de Annenberg Hauser. Uma viagem no tempo e no fantástico mundo das artes. Obras da década de 90, dos anos 2000 e até de 1854 e 1882. Neste caso, a coleção de obras originais do artista catarinense Vitor Meireles, pintor, desenhista e professor do Brasil Império, um dos mais importantes nomes da pintura histórica do século XIX. A exposição revive o 11º Salão Nacional Vitor Meireles, ocorrido em 2017, quando a classe artística reivindicou a continuidade do Salão. A exposição é gratuita e convidamos todos que venham respirar um pouco de arte nesse momento de retomada das atividades culturais em Santa Catarina. Venham para o Másquer. A exposição reúne obras de 41 artistas contemporâneos. É um pequeno recorte do acervo do museu, que conta com quase 2 mil peças. Obras de artistas aqui, de Santa Catarina, de outras regiões, e também os mais renomados, como o de Cavalcante e Tarsila de Amaral. Duas obras em exposição foram criação deste artista de Blumenau. Ele explica que as peças representam um resgate da história da arte. Elas são uma pesquisa da tentativa de fazer da pintura uma instalação, um objeto, assim, você discutir não só o que está no conteúdo da pintura, mas o externo, digamos assim, a forma negativa do lado de fora. Então existia uma tendência ao design na época. É a primeira vez que o Museu de Arte de Santa Catarina recebe visitantes desde o início da pandemia. É uma alegria muito grande poder reabrir o Museu de Arte de Santa Catarina depois de um ano e meio fechado por conta da pandemia. E essa reabertura vem com a mostra Máquinas Verdejantes, que reúne o trabalho de 41 artistas premiados nas últimas 10 edições do Salão Nacional Victor Meirelles. Desde bem pequena, Bianca acompanha os pais nas visitas a museus. A família já estava com saudades de momentos como esse. A gente gosta dessas atividades culturais e estava sentindo bastante falta aí nesse um ano e meio sem ter o museu. Então a gente já é recorrente, né, visitantes dos museus e outros atrativos culturais que a cidade pode oferecer. Coisa boa, né? Hashtag rumo à normalidade. As portas da cultura também voltam a se abrir, porque é uma ótima notícia.